Bom dia. Há uma linda passagem na Bíblia que diz assim Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Que seu dia seja especial, cheio de paz e alegria em sua vida, na sua casa, e que seus caminhos sejam guiados com fé e amor. Que Deus abençoe este dia com muita felicidade e nossos corações se encham de alegria e gratidão, abençoando nossos lares e nossas famílias. Para hoje, coloque um sorriso no rosto e não deixe a tristeza fazer ninho no teu coração, pois Deus nos dará força e coragem para enfrentar os desafios deste dia. Que Deus derrame sobre você muitas bênçãos, não só hoje, mas sempre. Tenha um lindo dia abençoado, na certeza de que Deus cuida de tudo. Bom dia.